Acabou de rolar na fazenda, eu sei que você tá perdido e não entendeu nada, deixa pra mim! Eu vou explicar tudo tim-tim por tim-tim em ordem cronológica agora! Pega a pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da fazenda pra você. Pois muito que bem, meu anjo, se ajeita aí que eu vou te contar todos os detalhes. Olha só, teve a prova de fogo e teve a Aline fazendo o que ela mais fez na fazenda 13. Chorando, mas tem um motivo que eu vou te explicar, olha só. O Dinho foi o grande vencedor da prova de fogo dessa semana, tá? Ele disputou contra a Dai e a Solange. Ele garantiu, inclusive, o poder da chama vermelha, que foi votado lá no TikTok. E o poder que venceu foi o seguinte. O dono deste poder deve escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois é o quarto roceiro. Ou seja, a formação da roça dessa semana não terá o resto a um. É claro que o pessoal da sede, né? O pessoal da fazenda não sabe disso ainda. Eles vão descobrir só na terça-feira. Que é também o dia que nós vamos descobrir qual é o poder da chama amarela. Tudo isso só no dia da formação de roça, né? O Dinho fica com o poder e dá o outro poder pra outra pessoa. Pois bem, antes desse sorteio pra prova de fogo, a Adriane Galisteu anunciou que, a partir de agora, a Baia também vai ter só três participantes e não quatro, como era antes, tá? O Dinho tirou a bolinha preta e ganhou o poder de escolher quem iria pra Baia, mesmo antes da prova começar. E ele acabou optando por levar a Marina. Sendo assim, como a Dai e a Solange perderam a prova, a Baia ficou formada pela Marina, pela Dai e pela Sol. E aí, depois que eles disputaram a prova de fogo, o Dinho venceu, voltou feliz, aquela coisa toda, mas a Solange ficou muito chateada. E aí, ela chorou muito, minha gente, chorou. Chorou porque ficou em terceiro lugar, caiu em lágrimas e relembrou, né, seu histórico, o histórico de derrotas dela, o fracasso que é Solange Gomes nas provas de A Fazenda 13. E aí, ela desabafou com a Nini e com o Rico e com a Milady. Ela também reclamou sobre a postura da Dai quando a prova terminou. Humildade zero, soberba, se acha. Só tá aqui representando e fazendo comidinha. Acabou a prova e nem falou comigo. Nem cumprimenta, não. Só vai lá com o Dinho que ganhou, né? Porque ela quer o poder do Lampião pra ela. Babado, né? Em seguida, a Sol falou que tava clara a vitória do Dinho, já que ele é um homem mais jovem e que malha bastante. Não tem a menor chance de eu ganhar nada nunca. Eu nunca vou ganhar nada aqui. Eu tô cansada. Eu só passo vergonha. Ela falou chorando. O pessoal consolou ela, dizendo que também já perderam provas e que acreditavam que ela podia, sim, vencer. Só que ela não ficou irredutível e continuou chorando. Todo mundo quer fazer prova comigo porque sabe que eu vou perder. Todo mundo quer fazer prova comigo porque sabe que eu não sei fazer, porque sabe que eu sou atrapalhada. Assim é fácil ficar no programa, ganhar prova, ganhar um monte de coisa. Eu não aguento mais perder pra prova. Ela voltou a reclamar sobre a postura da Dai, né? Dizendo que ela foi soberba e tal, pra ela não ter dado os parabéns por ela ter feito a prova, por ter se colado no Dinho. E ela acha que ela colou no Dinho por puro interesse, tá? Aí, minha gente, a Solange ainda tava falando da prova e tava chorando. E o Rico perguntou pra ela se ela tinha ficado muito longe. Ela disse que não, que ficou em terceiro. Só que ela esqueceu que a prova tinha só três participantes, né? E aí a Solange virou deboche nas redes sociais. A Solange, senhora, pode não ter vencido a prova. Mas o meme da gente, ela garantiu. E é isso que importa. O que é uma prova vencida? O que importa é o meme, né? Pois muito que bem. Enquanto a prova de fogo tava rolando, tá? O MC Gui tava falando sobre a Roça. E ele disse que quer indicar exatamente a Solange. E pediu pra que os peões puxassem a Marina pro terceiro banquinho. Caso um deles, ali do grupinho dele, seja o mais votado. Babado, né? Bom, aí a gente vai falar de quem ainda chorou na Fazenda 13. Que é a Aline. Ela tá chateada com as brincadeiras do Rico. E disse que ele tá tentando prejudicar ela no jogo. E aí o Rico chega a comentar isso com a Marina. E aí a Marina fala pra ele que ela tá chateada com ele. Que é por isso que ela tá chorando. E ele disse que essa não é a intenção dele de falar isso e tal. Por quê? Nessa reta final, a Aline foi pro quarto e chorou. Ela chorou quando reclamou da pressão dos amigos, da saudade da família e do estresse que todo o confinamento aí tá causando, tá? Ela ficou triste. E quem foi lá apoiar ela foi o Dinho e a Stephanie. No lavabo, a Dai percebeu a cara de choro dela e perguntou o que tava acontecendo. E aí a Aline respondeu. Estressada, irritada, muito presa, saudade, pensando em tudo. Em seguida, ela foi deitar na cama. O Dinho percebeu que o choro já tava ali valendo, né? Que ela tava chorando muito. E aí ela desabafou. Tá tenso. Eu tento levantar todo mundo e às vezes eu caio. Aí o Dinho consolou ela. Você dá tanta força pra todo mundo. Você fortalece tantas pessoas aqui com as suas palavras. Pode ter certeza que as suas palavras têm muito o poder de incentivar. De fazer as pessoas ficarem bem. Você já me deixou bem várias vezes. E você nem sabe. A força que você me dá e eu quero te dar também. A Stephanie se aproxima e também consola ela, né? Dá, faz carinho no rosto e tal. E aí escuta mais um pouco da Aline desabafando. Dessa vez mencionando a pressão dos amigos pra jogar. E tem essa pressão, né? É jogo, é jogo. Você gosta das pessoas, mas separa da hora do jogo. Mano, é complicado. Lá na hora, ah, tá sabonetando. Tô sabonetando, caramba. Quando você tá mal, são poucas pessoas que vêm e a gente sofre muito sozinho. Por que ela tava reclamando da pressão dos amigos? Porque durante o dia, o Rico fez brincadeiras em relação à falta de posicionamento dela. E foi isso que deixou ela chateada, né? A Marina, como eu te falei, chegou a alertar o Rico sobre ser esse o possível motivo da Aline estar chorando. Ela tá magoada com você porque você ficou debochando dela desde cedo. E esse seria o motivo do choro. E esse seria o motivo do deboche. Dela não se posicionar. Aí, o Rico ficou chocado e chateado, pelo visto, depois que viu a Aline chorar e ser consolada pela Stephanie e pelo Dinho. E aí, ele disse que isso era hipocrisia. Porque são pessoas que detonam, que vão lá, né? Que criticam ela, não sei o quê. E aí, quando ela chora, vão pra cima. E aí, ele disse que isso também é uma forma de jogar. Então, daí a conversa do Rico com a Milady sobre o choro da Aline. E ela ser consolada pelo Dinho e pela Stephanie. Ele disse isso aqui, olha só. Ela tá lá sendo acalentada pela Stephanie e pelo Dinho. Por que ela não vai brigar com os dois? É isso que eu não entendo, Brasil. Eu vou morrer sem entender. Admiro. Isso é jogo também. Aí, a Milady expôs o ponto de vista dela. É isso que eu tô te falando. É não testar o emocional de ninguém e ter os seus porquês muito bem definidos, entendeu? Isso eu também não faria. Mas cada um tem o seu jeito e a sua forma de sentir. Cada um aqui é de um jeito e tá sendo avaliado por isso. Aí, o Rico disse. Eu não entendo isso, meu Deus. Como é que a pessoa é acalentada por uma pessoa que julgava as brincadeiras dela? Gente, isso é muita hipocrisia. Aí, a Milady disse também, conversando ali e tal com o Rico, que não vale só ficar cutucando ou peitando as pessoas. Ainda mais nessa reta final. Porque cada uma sente de uma forma diferente. Inclusive, ela chega a citar a desistência da Medrado, tá? O Rico meio que sentiu que a indireta foi pra ele e também se retirou. Bom, a Dai ainda acha que as pessoas estão procurando motivos pra votar uma nas outras. Porque nessa reta final, o jogo tá bem mais ameno. Babado, né? Bom, agora há pouco aconteceu mais uma atividade, mas foi uma coisa bem sem graça que ninguém quer saber. A Marina ganhou 10 mil reais montando lá um jogo da memória. Ela arrasou na atividade, tá? Foi melhor do que todo mundo e ganhou os 10 mil. A produção mandou eles descansar e se ajeitar, porque daqui a pouco vai ter uma outra atividade. Será que vem jogo da discórdia por aí? Bom, você pode dormir. Fica de boa, fica tranquilo. Vai descansar pra começar a sua segunda-feira renovado, tá? Eu te espero amanhã de manhã pra gente tomar café da manhã juntinhos. E eu vou te contar todos os detalhes da madrugada. E se tiver, o jogo da discórdia de A Fazenda 13. Pode descansar e deixa comigo. Te vejo amanhã. Babado, né? E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Aqui no Já Contei, ative as notificações pra ficar sabendo de todas as novidades. Te vejo. Até mais. Tchau, tchau.